Olha, Alice, aqui, olha, a gente jogou, ela ganhou de mim. Ela ganhou da Thalia, da Thalia, que ela nem sabia ver a gente jogar, e eu perdi feio. Olha, Alice, você ganhou de mim, agora você vai deixar eu ganhar. Meu Deus, eu não acredito. Você sabe falar inglês? O bebê? Não sabe. Não sabe aquela palavra, Thalia. Não sabe mesmo. Hi. Eu já esqueci. É, hi é oi. Hi, é oi. Lembra da conta do número, né, Thalia? Chegando aqui na Casa das Irmandades, é só hora da noite. Thalia, você não foi no serviço, o povo tá esperando a irmã de Portugal aqui no serviço. Não acredito, tia. Meu Deus, tia, você não tem noção, hoje eu fui, acho que uns seis, né, tio? Ligeiro. Verdade. É, e amanhã, sábado, domingo. Você tá com muita agenda cheia. Tia, tá mesmo, meu Deus. Olha a minha casa reformando. Olha, que top, 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 tia. Eu não reconheci, falei, que que é isso? Olha a minha carinha, tá reformando, logo você vai vir na casa nova. Fala do seu nome. Ah, pode deixar. Você ficou devendo, porque todo mundo ficou esperando o serviço. Quem tanto tava lá? O Zicardo, o Paulo, o Mauro. O menino chamado Samuel. Cadê o Zica falar nisso? Tá lá na casa dele, ficou esperando ser hoje lá. Ele casou? Não. Ele não casou? Não casou não, tá solteiríssimo. Ó, vem conhecer a casa. Vamos lá. Aqui vai ser a lavanderia. Vem comigo, Thalia, vem comigo. Aqui vai ser a lavanderia. Top. Aí, bem grande, né, tia? Hã? Bem grande aqui, né? Bem grande, tia. Era pequeno, né? Aqui vai ser uma área de luz. Uau. Vai fazer um jardim bem chique. É o que você vai jantando aqui. E aí, tem de inverno. Ai, top. Aqui a cozinha. Olha o tio Zão aí, ó. Fazer o tio. Graças a Deus. Ó, entra aqui. Olha, tá reformando mesmo tudo, tia. Tá reformando, tô dormindo aqui. Não aguantei esperar terminar a construção. Tô vindo dormir. Olha aqui o meu banheiro. Olha o banheiro. Aí você mostra sua mãe. Mostra sim, vai deixar que ela vai ver. Falaram que você tá muito gata. Quem disse? Você negreta, ela tá muito mais bonita ainda. Sério? O povo tudo falando. Nossa, tia, não sabia não. Verdade. Sério? Pobos. Você é bom, né? Ahahahah. 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 Olha, não se vê desde sábado e tá desse jeito. Meu Deus. Dois anos e oito meses, mais ou menos assim. Gente, muita maldade. Maldade. Todo mundo me deu. E por causa da Thalinha, tá aqui no Brasil todo mês. E ela fez surpresa pra nós. Essa menina aí fez surpresa. Vamos lá com a tia dela em coração. Olha, eu acho que eu vou montar o canal, hein? Marli e Sandra. Marli e Sandra. Olha, deixa o joinha aí, gente. E olha como que tá grandona a Laura. Fala oi, Sérine. Fala paz, Deus. Tímida. Tá com vergonha. Tá tímida. A neguinha. Ô, Lu, vem cá. Ô, Lu. Ela assistiu. Olha como tá linda, Lu. Olha, gente, assisto todo vídeo essa menina. Uma coisa que eu aprendi com ela é sobre agenda. Tô aprendendo com você, Thalinha. Pegar agenda, marcar tudo que vai fazer pra ser organizada. Ter organização certinha. Já aprendi com você várias coisas, hein? Obrigada. Gostei. E aí, Caio, o que você aprendeu com as minhas? Olha, já tem a cinta aqui, já. Não, não importa. Tô bem linda, Thalinha. Ah, tá bom. Amigas de sempre sabem o que sentem. Agora eu tô aqui do clube ver o Thalissa da O e da... 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 Agora tá linda. Laura. Da Thalinha. A Thalinha de sempre sabem o que sentem. Ou não, não. Só isso mesmo. É só aqui. É só aqui. Amigas de sempre sabem o que sentem. E olha, pra finalizar o nosso dia de hoje. Muita correria, né? Mas agora estamos aqui, ó. Todos reunidos. Família, ó. Essa família, pessoal, pra vocês terem noção, não é de sangue, mas é do coração. Eles adotaram a gente, tudo, né, tia? Verdade. Muitos anos juntos. Muito amor, muito amor. Agora... O micro placenta sabe o que sentem. Calma, tia. O que é, tio? O micro placenta sabe o que sentem. E olha aqui, agora vamos comer com força. É assim, tio, que fala? Com força? Com força. Então bora. Com força. Então bora. Estamos indo saudar um pessoal e despedir também deles, né? Olha aqui, gente. É o pesqueiro. É pesqueiro, tio, que fala? É pesqueiro. Pescaria? Pesqueiro. É pesqueiro mesmo? Olha aqui, pessoal. Aqui na cidade de Buituva. É bom, é bom. É bom, é fiche. E olha aqui, vamos ver o pessoal que está aí, a galerinha. Mas bem gostoso. A cidade de interior é muito bom, né? Porque é tranquilo, tem bastante verde. E é isso. É aqui, tio? É mais pra frente? Tem restaurante, né? Ah, entendi. Mais pra frente. Estamos chegando. Tchau, tchau. Tchau, tchau.